E aí galera, vou passar uma dica agora top aqui de degradê pra vocês É um speed fade que eu costumo fazer no meu dia a dia Então acompanha aí Ó, primeiro eu marquei com a zero Depois eu passei o pente 2 limpando tudo e definindo a aresta Agora eu vou passando o pente 1,5 Pente especial 1,5 na alavanca baixa Passo o pente bem direitinho, beleza? Deixa com bem definição aqui o espaço que você passou Logo em seguida Pente especial 0,5 Alavanca alta Movimento reto E a mão sempre leve Logo em seguida A alavanca baixa Agora a gente vem com a zero intermediária Certo? Trabalhando 3 dentes apenas de a máquina Removendo a última marcaçãozinha aqui Tá bem filé Bem prático no dia a dia Galera, agora eu venho com a Detailer alinhando a minha base Essa base de cabelo aqui eu vou estar tirando com uma cheia De forma bem simples e bem rápida também Pro dia a dia E aproveitando que eu já estou com a Detailer alinhando a minha base E aproveitando que eu já estou com a Detailer eu já vou definir aqui o meu acabamento Rapaziada, agora eu venho retirando a minha base aqui com a minha zero normal Marquei com a Detailer, já venho retirando a minha base com a zero normal Percebam como fica marcado aqui Como fica uma sombra E esse cabelo a gente vai tirar com uma magna shaver Não tá retirando com a shaver agora A dica de olho da shaver galera Primeiro que tem que ficar assim Eu já vi vários barbeiros usarem E deixarem ainda a parte de zero suja de cabelo Você vem com as duas lâminas com pressão Fazendo uma pressãozinha na pele E aqui você vai formando uma linha Que é onde você vai estar removendo a marcação da shaver De forma bem fácil Criei a minha marcação Agora eu vou retirar Eu viro a marca E trabalho com três dentes apenas dela aqui Com a mão super leve galera A shaver é a única máquina que você não vai querer fazer uma marcação com ela Então é necessário muita atenção Mas como vocês estão vendo aí Não deixa de ser fácil Ficar trabalhando com essa máquina no dia a dia Galera agora a gente vem trabalhando um pouco aqui na conexão Com a tesoura dentada certo Eu vou estar trabalhando só com ela Aqui é um corte que não tem tanta aresta Então eu não tenho um degrau tão grande Tão forte Eu venho só clareando um pouco mais Algum ponto ou outro que está me incomodando Esse é um momento de feeling galera Vocês tem que perceber aí O que é que está faltando Com o degradê de vocês Ficar mais realçado Ficar mais bonito E bem trabalhado E bem trabalhado